O Bairro Ingenio Pequeno Confirmada pela polícia, na manhã desta quinta-feira. Gefinho colecionava mais de 41 mil seguidores em sua conta do Twitter, na redes sociais. Amigos fizeram publicações informando que o artista não era criminoso. No entanto, a polícia apura informações sobre a ligação dele com o traficante Leilson Ferreira Fernandes, o pivete, que também foi morto na ação. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que os homens que foram a óbito a caminho do Hospital Estadual Alberto Torres não foram identificados. No Instagram, o DJ tinha mais de 14 mil seguidores e mantinha na descrição do perfil uma frase, puxa tropa pivete, fazendo alusão a uma música produzida por ele. Segundo a polícia, Gefinho posava constantemente para fotos ao lado de traficantes armados. Gefinho posava constantemente para fotos ao lado de traficantes armados.